TBC Notícias 1ª edição está de volta, meia-dia e cinco, e agora a gente vai te mostrar uma história que teve um desfecho emocionante. A Cadela Vênus, do Corpo de Bombeiros de Goiás, aquela que foi destaque na busca por vítimas na tragédia lá de Brumadinho, morreu depois de ter tido complicações no parto de três filhotes. Acompanhe. A Cadela tinha seis anos e começou a prestar serviços ao Corpo de Bombeiros de Goiás com apenas 11 meses. Ela foi um dos cães enviados para Minas Gerais em fevereiro para atuar nas buscas às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho e voltou ao local em abril, onde ficou por mais 15 dias, atuando na fase mais técnica do resgate. E a Vênus atuou, como ela tem essa especialidade de cadáver e era próprio do terreno ali, do deslizamento que aconteceu em Brumadinho, ela atuou conseguindo encontrar vários restos mortais que foram entregues aos entes queridos, ajudando a corporação de Minas Gerais a acelerar o processo de atendimento lá da ocorrência em Brumadinho. Vênus já havia se destacado em 2016, quando conseguiu desvendar um assassinato ao encontrar um corpo enterrado em um fosso de 15 metros de profundidade. Teve essa ocorrência, que foi um destaque da Cadela Vênus, na região de Rio Verde, ela conseguiu encontrar um corpo juntamente com seu condutor e equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros. Vênus morreu depois de ter complicações durante o parto. Os filhotes, duas fêmeas e um macho sobreviveram e passam bem.